Olá, meus amores! Então, eu vou falar sobre os 10 erros que a gente não deve cometer na hora de criar filhos adolescentes. Se você quer saber o que você tá fazendo de errado e o que jamais você deve fazer, se você tá com um problema com o filhote ou com a filhota, se você tá querendo tacar quase ele pela janela, não faça isso! Assista esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve, que a gente tá aqui nessa troca, eu também sou mãe, tô com o mais criado, agora tô com uma que tá entrando numa fase da adolescência aí, vindo com força. Vamos se ajudar? É isso, fica comigo até o final. Número 1! Vamos falar sobre o número 1? Pode ser, né? Você tem que me validar, porque eu, enquanto filha adolescente, fico insegura se você não... Precisa de validação? Claro que precisa! Ação! Número 1! A gente não reconhecer que o filho cresceu. Sabe, assim, seu filho já é um adolescente ou sua filha e você continua tratando ele como se ele fosse uma criancinha. Você tá querendo o quê? Me matar de vergonha? Não valida a fase que ele tá vivendo. Eu sei que não é fácil, sempre, né, o pai, a mãe vai ter um olhar pro filho mais amoroso, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas a gente tem aquela tendência de falar, ai, o nosso bebezinho infantilizar é pequenininho, é pequenininho. Oi, coração! Como é que vai? Mãe! Ou uma certa insegurança com que ele sabe. Isso só vai resultar numa insegurança enorme dentro dele. Se você não reconhece, não trata ele como um adolescente, ele vai se tornar, provavelmente, um adulto mais inseguro, com receio de lidar com situações maiores, com conflitos e problemas. Então, assim, acho que a gente mudar o comportamento e tentar reconhecer o filho, a linguagem, a forma como trata como um adolescente, como um ser que não é mais uma criança, mas ainda não é um adulto, está em fase de transição, é algo que você deve começar a fazer já. Tem algumas pessoas que me escrevem assim, ai, minha filha é muito rebelde, mas eu não consigo nenhum diálogo com ela. Mas você, amor, você está gritando, você está tratando ela como se ela fosse uma criança. Você não está nem parando pra ouvir, pra validar o que ela está dizendo. Como é que você vai querer que ela te trate com respeito, que ela te ouça? A fase emocional que eles passam na adolescência já é uma fase muito complexa, assim, de hormônios, eles precisam desenvolver a própria identidade, então ele vai passar por diversas fases até entender qual é o lugar dele no mundo. Como é que é saber o quê? Pergunta logo! Se você não tiver uma calma, não der pra ele uma segurança de que você está vendo o crescimento dele, acompanhando o crescimento dele, você vai gerar nele raiva, imediatamente ele vai se isolar e não vai compartilhar com você muito sobre a vida dele. Então, assim, não infantiliza o seu filho e aceita que ele está crescendo. Número dois, minimizar e não validar as descobertas dele. Por exemplo, seu filho está passando por alguma questão, aí você, como mãe, vem ao pai e fala, ah, eu já passei por isso. Não vem, isso aí não é nada, isso aí, porque na minha época, ou quando eu era criança, bastava a minha mãe fazer alguma coisa, como é que você não está conseguindo aprender a matéria? Você não está estudando, não está parando pra estudar, entendeu? Eu, quando tinha uma dificuldade na matéria, eu sentava a bunda na cadeira e estudava. O que você está fazendo, mãe? O que você, agora, agora se ouvindo, fala pra mim, você está ajudando ele de verdade? Eu sei que eu estou, nesse momento, vivendo isso com Maria Fernanda. Às vezes, a fase da escola é uma fase que cansa muito a gente. Só que a gente precisa entender o seguinte, se a criança tem ou o adolescente tem, né? Estamos falando de adolescente. Se o adolescente tem essa demanda, se ele tem essa dificuldade, primeiro você precisa validar. Não adianta acusar o filho, dizer que com você foi diferente, que você já sabe. Você precisa olhar praquilo com amorosidade, sentar, ver se aquela dificuldade é real, ver se tem alguma questão, às vezes, cognitiva, que você não conseguiu ver na infância, mas agora, entrando na adolescência, começou a aparecer. Recomendo uma conversa na escola, recomendo, de repente, você buscar uma psicopedagoga, pra você conseguir entender se aquilo é apenas uma distração, se é algo interno, alguma dificuldade real, mas não invalida a dificuldade, não minimiza, não se compara, sabe? Com o seu filho. Ouve ele, tenha uma escuta amorosa. Por mais que seja cansativo, respira, medita, peça ajuda de acordo com as suas crenças, mas ouve ele, sabe? Ouve a dor dele, ouve a dificuldade dele. Porque se você não valida, não tem essa escuta, você bloqueia. Como ele tem essa fase de latência, de raiva, né? De muita raiva. É tudo muito, ou é muita isolação, muita raiva, ou tá muito apaixonado por alguma coisa. É tudo muito na adolescência. Você cria nele uma raiva, ele vai ficando com raiva de você, é um bloqueio, uma resistência de falar pra você e passar pra você o que realmente tá acontecendo com ele de fato. Então, uma coisa super importante é você validar, ouvir e entender que o seu filho é diferente de você. Que a fase é outra, que é outro momento, outra escola, são outros amigos, é outro ambiente social. Então, valida, escuta, observa e dialoga. Aproxima. Terceira coisa que você não deve fazer. Controle excessivo e ser muito invasivo. Controle, né? Veja bem, pai e mãe. É uma coisa necessária na adolescência. Só que você vai combinar com ele. Não faça nada, assim, escondido, sabe? Quando você pega o celular dele sem ele saber, ou simplesmente aparece na porta do local da festa sem que ele saiba, não foi combinado. Olha aqui, Marcelina! Não adianta você se esconder muito tempo, porque mamãe sabe que você tá aí. Você entende o que eu tô dizendo? Isso só vai gerar raiva. E o que que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente tem um controle excessivo? O filho começa a mentir pros pais. Então, uma sugestão pra vocês. Combina antes. Por exemplo, pega o celular da sua filha ou do seu filho. A minha tá nessa fase, por exemplo, 11 anos. E ela sabe que eu vou olhar de vez em quando as redes sociais dela. Que eu vou ter acesso ao WhatsApp. É combinado com ela. Ela não vai se sentir invadida se por um acaso ela me pegar olhando o celular dela. Se ela, por um acaso, perceber que eu li alguma mensagem de WhatsApp. Ela já sabe. E eu explico pra ela sempre com toda tranquilidade. Óbvio que a gente vai explicar numa linguagem que o adolescente consiga entender. Então, no caso da minha, de 11 anos, eu vou explicar por que que eu tô fazendo aquilo. Sabe? Se eu resolvi abrir um Instagram, qual é a minha preocupação? Onde é que você juntou tanta gente feia aqui nessa timeline, gente? Por que que ela tem que tomar cuidado? Por que que, às vezes, eu preciso olhar? Eu tenho desejo de olhar, mas que eu confio nela. Eu valido ela. Eu valido a confiança que ela tem. É um controle com suporte. Entende? Não pode ser muito invasivo. Não pode ser excessivo. Poxa, mãe. Eu sei que você fosse me tratar que nem criança, mas... Imagina, filhinha. Mamãe quer teu bem. Mamãe te ama. Então, por exemplo, os seus filhos têm vontade de sair ou têm vontade de ir na casa de um amigo e você fica naquela insegurança, sempre dizendo não, sempre muito reativo. Procura saber quem são os pais, procura saber quem são os amigos e deixa ele ir. Dá um voto. Óbvio, gente, por favor. Se a gente tá falando de uma idade que, psiquicamente, por exemplo, para os meninos, pode ir até 25 anos. Então, de acordo com a idade e com a fase de cada um. Uma festa combina que você vai buscar. Permite que os amigos dos seus filhos estejam presentes. Observa, sente se o seu filho chegou, por exemplo, cansado da festa, com muito sono, se ele chegou tranquilo, se ele chegou eufórico demais. Observa, troca uma ideia com os colegas. Sabe assim, sem ser muito invasivo, sempre num diálogo, mas também respeitando o espaço do seu filho. Eu gostaria muito de mantê-la trancada em casa, mas infelizmente eu não posso. Tenho que dar um espaço a ela. Quarto, cobrar demais dos filhos. Por exemplo, muita gente fala assim, ah, minha mãe não para de me cobrar coisas, exigir. O meu pai só pede que eu faça isso, só pede que eu faça aquilo. Os filhos se sentem exaustos, assim. A gente precisa entender que eles já estão passando ali por um processo de transformação. Se você vem com uma cobrança além do que ele possa te passar, ou sempre com um olhar muito crítico, invalidando o que ele faz e dizendo, você tem que organizar melhor o seu quarto, sendo muito genérico. Você não está ajudando ele. Você tem que cobrar, vamos supor assim, ah, o meu filho deixa sempre os livros espalhados, ou deixa a roupa jogada no banheiro. Você precisa dizer, você precisa pontuar. Você vai falar, fulano, eu preciso que você pegue a cueca que você deixou no banheiro, a sua bermuda e coloque no cesto. Eu preciso que você pegue a sua chuteira que você deixou na porta de casa e que você deixe na área de serviço ou que você coloque no seu armário, enfim. Dê nome. E toda vez que ele fizer isso, você vai elogiar e vai validar aquela atitude dele. Não adianta ser de forma genérica, sabe, assim, ah, adorei que o seu banheiro está mais organizado. Não, eu adorei que você colocou a sua cueca e a sua bermuda no seu cesto. Eu adorei que você tirou o seu tênis e colocou na área de serviço. Muito obrigada, parabéns. Entende? É assim, é uma cobrança, mas reforçando ele positivamente e pontuando. Você precisa dar nome. Esquece os elogios genéricos. Dá nome. O adolescente precisa se sentir validado, acarinhado, com uma escuta amorosa por parte dos pais. Porque os filhos, na verdade, eles se sentem muito mal em frustrar os pais. Então, quanto mais você reforçar, que você confia e explicar os reais motivos, mais ele vai ter desejo de atender a sua expectativa, de não decepcionar e não trair a sua confiança. Você entende? É sempre por um caminho de amorosidade, diálogo e um reforço positivo. Eu sei que não é fácil, gente. Eu estou aqui na luta com vocês. A gente que é pai, mãe, você deve estar já assistindo isso aqui, deve estar Meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Calma, a gente erra. A gente erra. Às vezes, cheio dessa consciência, cheio dessas informações que a gente tem acesso. Na hora da raiva, na hora que a coisa acontece, é difícil controlar as emoções. Mas o fato de você estar aqui parada, assistindo esse vídeo e desejando fazer diferente, já te faz um pai, mãe, com uma escuta muito amorosa. Então, insiste. É cansativo. A gente tem aquela frase que eu acho maravilhosa e muito verdadeira. Pai, mãe erra tentando acertar. Número 5. Não saber dar a liberdade que o seu filho precisa. O que é isso? Os adolescentes, eles em geral, eles acham que eles já sabem de tudo, que os pais não estão com nada. E, às vezes, muitas vezes, na posição de pai e mãe, a gente fica muito estressado, irritado e confrontando. Presta atenção no que eu estou falando. Eu já disse para você que eu tenho uma visão, que eu sou adulta, que eu já passei por isso, que eu já passei por aquilo. Fica sempre uma disputa, uma luta, uma briga em casa e você não está ajudando nem você nem ele. Então, é o seguinte, você mostrar para o seu filho e dar a liberdade que ele consegue ter nessa idade é uma coisa muito importante. Eu volto a dizer que o filho que se sente acolhido e sente que os pais depositam uma confiança real neles, eles tendem a atender essa expectativa dos pais. Se você, de algum modo, já invalida isso de cara, já não quer dar responsabilidade, o que você vai causar nele? Ele vai crescer infantilizado, sem capacidade de tomar grandes decisões, com receio da vida, às vezes, decisões pequenas e decisões grandes. Então, por exemplo, seu filho está com uma questão na escola com os adolescentes ou alguma questão ali com um grupo de amigos dele. Você pode até ouvir, provavelmente ele te contou isso, porque você não vai ficar fusticando as coisas dele sem que ele saiba. E aí ele te contou que ele está com uma questão, que ele está com um problema. Se ele te dá espaço para isso, você pode até colocar a sua opinião. Valida sempre o sentimento dele. Não é para falar coisas do tipo, não, para com isso, para de sentir isso, isso não é nada. Ouve, fala, poxa, se você está sentindo isso, vamos olhar para isso, vamos tentar entender o porquê que fulano te tratou assim, o porquê que fulana te tratou assim, mas deixa ele tentar resolver esse conflito. Lógico, né? Se for uma coisa muito grande, se for algo muito agressivo, que de repente foge ali da alçada da idade do adolescente, você pode fazer uma interferência. Você deve, aliás, como pai e mãe. Mas que ele aprenda a resolver os conflitos dele, a resolver as situações dele. É sempre assim, o filho chega para você com uma questão, ao invés de você já dar a solução, você senta e fala assim, ok, o que a gente pode fazer para melhorar? O que você pode fazer como uma nova solução para isso? Chegou de novo com uma nota baixa em casa numa matéria. Ao invés de você começar a gritar, ficar, brigar, deixar aquele adolescente chacoado, você vai falar, ok, até agora o que você fez não está sendo suficiente. O que você acha que você pode fazer para melhorar essa situação, para mudar essa situação? Entrega para ele, entrega para ele refletir, dá para ele o senso de responsabilidade. Assim você consegue ajudar. Então assim, vocês percebem que é sempre através do diálogo, da escuta e da validação do que ele está sentindo? Muito mais do que as nossas experiências, o que você viveu como adolescente, o que a sua mãe fazia com você, como você se comportava, isso não serve para nada. Porque ele é outro indivíduo. Por mais que você tenha outros filhos, a experiência com os outros filhos é diferente. Cada filho é um filho com características próprias, com personalidade própria. Então valida os sentimentos dele e dá responsabilidade validando e dizendo, olha, eu confio em você, eu sei que você pode, eu sei que você vai conseguir passar por isso. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te orientar, mas eu sei que você consegue, que você dá conta. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo a gente vai precisar encerrar aqui, mas são 10 passos do que não fazer com seus filhos adolescentes. Então procura aqui que tem a parte 2. Por favor, coloquem nos comentários sugestões ou o que vocês já estão fazendo com os filhos de vocês, o que deu certo, o que deu errado. Esse é um espaço de troca muito grande e eu sempre aprendo demais com vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Obrigada. 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 Obrigada.